Alô gente, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, porque aqui comigo também está, como sempre. Hoje eu venho falar sobre, tão falado, o tão famoso óleo de coco. Então fica aí a ligadinha que eu já falo com vocês depois da vinheta. Então gente, nós hoje vamos falar um pouquinho sobre o nosso querido óleo de coco, que vocês já têm a certeza absoluta que toda a gente já ouvi falar nesse produtinho aqui, que é um óleo que vocês podem usar na cozinha, mas ele também tem imensos benefícios, tanto para a pele, como para o cabelo. E então eu hoje, como eu havia muitas meninas a falarem do óleo de coco, eu sempre fiquei com aquele bichinho de... Hum, quero testar a ver se realmente ela é tudo aquilo que dizem. E então o vídeo que eu estrago hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões. Eu vou mostrar a vocês como é que eu uso, como é que eu retiro, quais são os benefícios dele. Então, qual é a função, quais são os benefícios do óleo de coco? Segundo aquilo que eu andei a pesquisar, pronto, para já é um óleo, portanto, ele vai se encaixar na fase de nutrição. Ou seja, vai nutrir o cabelo, vai repor a massa, vai repor as proteínas que o cabelo precisa, vai selar a cutícula, ou seja, vai deixar o vosso fio mais alinhadinho, vai dar imenso brilho ao vosso cabelo, vai deixar sem frizz e ele é um ótimo antibactericida, portanto, é um óleo extremamente bom. Mas, né, vamos ver se ele realmente é tudo isso que ele promete. Portanto, onde é que eu comprei o meu óleo de coco? Eu comprei no Continente, portanto, vocês encontram, ele encontra-se naquela parte da área, acho que é a área viva, não sei se é esse o nome. Basicamente, aquela parte de coisas mais saudáveis e os chás naturais, essas coisas assim. Ele está nessa secçãozinha. Ele não é baratinho, esse aqui de 270ml foi 9€, se não estou em erro. E como é que eu aplico? Eu vou deixar agora aqui a passar uns clipes para vocês verem a aplicação. Mas, basicamente, é muito simples. Eu, com o cabelo sujo, ou seja, no dia antes de eu lavar o cabelo, eu vou aplicar o óleo por todo o fio e, inclusive, na raiz. Mas, não, o cabelo, o couro não fica oleoso, portanto, não se preocupem, que não vai, se vocês têm cabelo oleoso, ele não vai ficar ainda mais oleoso. Portanto, podem passar tranquilamente, que até vai ajudar no controle da oleosidade. Como vocês estão a ver, ele está durinho. Portanto, nessa altura do ano, de outono e inverno, ele encontra-se nessa forma assim mais durinho, tipo uma manteiguinha. Ai, o cheirinho dela é útil. O óleo de coco, a temperaturas abaixo, acho que, dos 23 graus, por aí, ele fica assim, temperaturas muito quentes, acima de 23 graus, mais ou menos, ou seja, no verão, ele vai ficar completamente líquido. Mas, para usar o óleo de coco, quando ele está assim, o que eu gosto de fazer, e vocês vão ver aí no vídeo, é pegar numa espatulazinha de plástico, retirar a quantidade que eu vou precisar para aplicar no meu cabelo, e coloco numa panelinha, um recipiente de vidro, porque depois eu vou estar a derreter em banho-maria. Vocês vão ver também aí qual é a técnica que eu faço, porque eu apliquei aqui no contínuo, não tenho nenhum fogão, né? Mas é válido e funciona na mesma. Se vocês virem que não vai dar para aplicar no vosso cabelo tudo, vocês voltam a retirar mais um pouquinho e a derreter também mais um pouco. Pronto, agora que o nosso olhinho já está mesmo todo derretido, uma quantidade que eu acho que deve dar para o cabelo, o meu cabelo encontra-se neste momento assim, não sei se vocês estão a ver. Ele é um cabelo que nas pontas ele está bem seco, muito seco, tem pontas duplas, e então vamos ver como é que ele vai ficar com o nosso bendito olho de cuco, não é? E agora a gente não tem segredo, é aplicar no cabelo. Então, quanto tempo é que a gente deixa o olho atuar no nosso cabelinho? No mínimo, vocês têm que deixar o olho atuar no vosso cabelo, no mínimo, quatro horas. No mínimo, gente. Não deixem o olho por menos de quatro horas, porque não vai fazer nada nos vossos fios. Porque é para que o vosso cabelo consiga absorver todos os nutrientes, porque, tanto quanto sei, aquilo que eu andei a pesquisar, é que o olho não tem uma fácil absorção. Portanto, o tempo mínimo de aplicação são quatro horas, para ele começar realmente a fazer alguma coisa nos vossos fios. Eu recomendo aplicar uma vez na semana, ou seja, quem está a fazer o cronograma capilar, faz normalmente uma vez por semana a fase de nutrição, e é o que eu recomendo, porque se vocês o usarem mais vezes, ele depois vai começar a pesar no vosso fio. Portanto, tenham atenção a isso. E agora vocês perguntam, então, Verónica, quando é que eu vou começar a ver resultados da aplicação do olho de cuco? Será que eu vou ver já no dia como o meu cabelo vai ficar reconstruído? Gente, no mínimo vocês têm que usar, segundo o que eu pesquisei, não é, gente? Só usei hoje ainda. Mas dizem que no mínimo vocês só vão começar a ver resultados a partir de um mês. Mas, para quem nunca usei o olho de cuco, a primeira vez que vocês usam, vocês já vão ver alguns resultados, vão ver que o cabelo fica com um brilho que é fora de comum. Já ouvi mostraram vocês? Ele fica assim, dá a sensação de cabelo mais forte, não sei explicar. Eu tenho o cabelo fino, e as meninas que têm o cabelo fino sabem o que é que eu estou a falar. Que é um cabelo praticamente sem vida, a gente passa o dedo no fio, e é fino, é um cabelo mesmo fino. E quando vocês usam o olho de cuco, fica uma textura mais... Parece que o cabelo está mais forte, sabe? É estranho, mas é bom, porque, gente, eu não sei explicar. Só mesmo quem usa vai saber o que é que eu estou a falar. Eu sei que estou a adorar esse produto aqui. Não me canso de dizer isso e recomendo mesmo. Pronto, mas então como é que nós vamos tirar o olho do cabelo? Eu aconselho vocês, primeiro, lavarem o cabelo com um shampoo que seja transparente. Não é um shampoo anti-resíduos. Os shampoos anti-resíduos, normalmente, vocês precisam de usar pelo menos de uma vez no mês. Estou a falar de um shampoo mesmo transparente, que não seja propriamente de anti-resíduos. Eu tenho esse aqui, que a minha tia mandou-me de fora, que é dessa marca V05. Ele é um shampoo mais transparente, que vocês... Acho que dá para perceber aí no vídeo. E então, ele limpa muito bem o cabelo. Eu adoro mesmo esse shampoo. E então, assim, vocês têm que lavar três vezes. Pelo menos comigo foi assim. E com algumas meninas também foi assim. A primeira vez que vocês lavam, antes de começarem a lavar o comprimento, vocês aplicam na raiz. Vão limpando, não vai fazer muita espuma. Vocês simplesmente vão estar a tirar aquele resíduo do óleo. Enxagam o cabelo e voltam a fazer uma segunda vez com o shampoo transparente. Aí sim, vocês já vão começar a ver que o cabelo já está a começar a ficar limpo. Já vai fazer imensa espuma. E depois vêm com o shampoo cremoso. Aqueles shampoos que são mais amarelos. Shampoo normal, não é, gente? Eu usei este aqui da 3M, que é o Diamante Força Extrema. Gosto muito desse shampoo. Recomente. Então, eu usei ele. E já limpei demais o meu cabelo. Portanto, depois de então passar o shampoo cremoso, vem com o condicionador, que é para ajudar a selar o produto. O óleo nas cutículas e selar, sabe? Usei este aqui que também fez nos Estados Unidos, gente. Desfilo bem. Mas usem o que vocês têm aí por casa. Qualquer um serve. Mas eu adoro este aqui, que é da marca Clear Kelp and Hair Therapy. Gente, isto, este produto aqui, é o meu produto, o meu condicionador favorito da vida. O meu cabelo dá-se imenso bem com ele. Ele já está no fim. Mas por sorte também, a minha tia mandou dois. Então, tem ali um para estar a usar. Gente, adoro, 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 adoro. Ele dá mais volume ao meu cabelo. Que combinação perfeita são estes três produtos, gente. Incrível. Mas pronto, como eu estava a dizer, vocês aplicam depois o condicionador pelo vosso cabelo. Enxaguem. E depois podem secar o cabelo ao natural. Podem secar com o secador. Podem fazer chapinha. E, gente... Eu vou mostrar agora o clipe com... Como é que o meu cabelo fica. E eu já falo com vocês outra vez. Bom, gente. Eu acabei agora mesmo de lavar o cabelo. E sequei com o secador. Mas, assim... Como é que eu vou explicar? Normalmente, quando eu seco o cabelo, eu seco. E depois vou com a escova para ele ficar mais ou menos assim. Eu não precisei fazer isso. Eu não sei... Gente, eu não sei explicar mesmo. O meu cabelo não está com... Com frizz. Que ele normalmente costuma ficar assim meio... Puffy. Vocês conseguem ver que ele está com brilho? O meu cabelo, de si, já é... Ele já tem brilho. Portanto, ele não é um cabelo opaco. Mas... Está com muito mais brilho. Vocês conseguem perceber? Estão a ver isso? Olhem isso. E é sem chapinha, gente. Sem chapinha. Eu estou impressionada, gente. Está sulte. Eu passei na raiz. E a minha raiz está... Estão a ver? Mega sultinha. Super brilhosa. Eu agora vou passar a chapinha só para ver como é que ficou o resultado. E eu já mostro a vocês. Então, gente. Eu já fiz a chapinha para ser assim uma coisa mesmo de leve. E, gente. Que mais posso eu dizer? Que mais posso eu dizer? Olhem isso. Olhem isto. Estão a ver? É que vocês estão mesmo a ver, bem? Olhem-me isso, gente. Eu desliguei aqui essa luz. Porque estou com uma luzinha aqui. E eu tenho outra ali. Portanto, eu estou um pouco longe da luz. E ainda assim, vocês conseguem... Olhem. Vocês viram o brilho que o cabelo fica? Não dá para explicar. Não dá mesmo para explicar. Com a chapinha, eu normalmente tenho alguma dificuldade, entre aspas. Porque eu, quando passo a chapinha, tenho que passar várias vezes para que o meu cabelo fique assim. Como vocês viram no vídeo. E eu não fiz isso. Eu passei assim aqui na frente, passei ali, passei a colar e pronto. Deu. E ele já ficou assim bem lisinho. Dizem que o olho de coco a longo prazo alisa o cabelo. Não sei. O meu cabelo já é listo, sim. Mas que eu senti que ele ajudou a deixar o meu cabelo mais lisinho. Lá isso ajudou. E pronto, gente. A raiz, como vocês estão a ver, está super... Como é que eu vou te explicar? Não está oleosa. Eu tenho a raiz oleosa e o resto, o comprimento seco. E vocês estão a ver que não está oleosa. Está bem solitinho o cabelo. O olho de coco é outra coisa que as meninas, eu sei que vão me perguntar. É o cheiro. Ele tem um cheiro agradável. Não é um cheiro muito intenso. Vocês, quando aplicam, não é aquele cheiro tipo... Ai, meu Deus, não posso que enjo ative. Não. É um cheiro suave. Portanto, não vos vai incomodar em nada. Mas, gente, eu estou completamente in love. In love. E pronto, é isso, gente. Essas foram as minhas primeiras impressões. Foi esse o resultado com o que deu no meu cabelo. Eu vou com certeza absoluta continuar a fazer. Uma vez por semana, como eu disse. Quero ver se também começo a fazer o cronograma capilar. Mas vai ser um pouco complicado, porque eu não tenho nenhuma máscara de reconstrução. Tenho que ver isso ainda. Eu acho que eu falei tudo o que tinha para falar nesse vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem-me aqui nos comentários que eu respondo a vocês. Não tem problema algum. E é isso, gente. A gente vê-se no próximo vídeo. Mil beijinhos. E... Tchau, tchau. Tchau, tchau. E... Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí